Uma dúvida que surge muito aqui no canal é com relação à documentação para você que vai viajar ali para a região da teleprice fronteira e você que aí é o Paraguai realizar suas contas. E aí, o que você precisa de documentação e quais são os cuidados que você deve tomar? Nesse vídeo eu vou contar tudo para você, vou utilizar o meu guia, o meu novo guia para esclarecer essa dúvida e outras que talvez você nem sabia que tinha. Então é importante que você já vá assinando a chamada aqui, se inscrevendo no canal ativando o sininho para receber as notificações e vamos embora para o vídeo. Pois é pessoal, se você não me conhece, primeira vez que você chega aqui, prazer, eu sou o Luciano Santana e esse é o maior canal sobre compras no Paraguai, o canal com mais e sem querer ser sobre as melhores dicas do Paraguai você só encontra aqui no canal Matteire, aqui no canal do Luciano Melo Santana, tá? Então vamos lá pessoal, eu vou abrir aqui a tela do meu computador, que eu quero mostrar um pouquinho de como está ficando o novo guia, né? Aquele guia que eu vendo para ajudar aqui o canal e lá tem todas essas informações. Olha que belezura que está ficando, gente! Opa! Agradecer o Claudio, parceiro, que fez toda essa arte aí nova, né? E agradecer o Hélico também, que foi responsável pelo guia antigo também, parceiro, amigo, me ajudou bastante. Então vamos lá, aqui você vai ter todas as informações que você precisa. O que interessa para a gente, pessoal, aqui no sumário, vamos ver aqui, o que interessa para a gente vai ser documentos para entrar no Paraguai, página 9, tá ok? Então vamos lá na página 9, tá aqui a página 9, ok? Tá aí, documentos para entrar no Paraguai. RG e passaporte válido. Tem algumas informações aqui que você deve ficar atento, menores de 18 anos devem estar acompanhados do pai e mãe. No caso da ausência de uma das partes, será necessária autorização registrada em cartório, assinado pelo pai e pela mãe, com autorização. Ou aquela autorização quando a gente tira o passaporte da criança, que a gente já autoriza ele viajar sozinho ou só com um dos pais. E eu vou explicar agora como é que funcionam outras questões com relação à documentação, até para você efetuar compras no Paraguai. Mas antes, vamos navegar aqui no site, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês, tá legal? Primeira informação com relação à cartão de vacinação contra a febre amarela, que está sendo exigido para brasileiros que vêm da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então tem essa notícia aqui, ela já está sendo traduzida aqui automaticamente. Então a febre amarela vai viajar, é exigido sim, e eu vou explicar como que isso é exigido, fiquem calmos, tá? Aqui você também tem informações oficiais do governo Paraguai com relação à documentação para outras categorias de quem vai ao Paraguai, ok, pessoal? Então, galera, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar para você que vai viajar ao Paraguai para realizar suas compras, não importa a região. Se vai ser cidade do leste, se você vai lá para Guaira, não importa, tá? O que importa é o seguinte, naquela região de fronteira para compras, você não precisa dar a entrada no setor de imigração do Paraguai. Então essa documentação, você precisa estar com ela caso você venha a ser abordado, que vai ser uma coisa impossível. Ou seja, você vai atravessar a ponte da Amizade ali por Foz do Iguaçu, você vai atravessar andando de carro, ninguém vai te parar, ninguém vai pedir documentação nenhuma. Agora, se você for a 50 quilômetros ali da fronteira, conhecer outras cidades do Paraguai, você precisa passar pelo setor de imigração. Aí você vai precisar dar entrada efetivamente no Paraguai com passaporte. Se você for pego em situação irregular, você vai pagar 590 mil guaranis, mais ou menos, algo em torno de 30 reais de multa. E você ainda corre o risco de vir ser acharcado por policiais, que aí vão inventar uma série de histórias que você está irregular no país, vai fazer aquele terror psicológico. Não quero que generalize achando que as forças policiais paraguaias são corruptas. A gente tem, infelizmente, esses problemas que ocorrem ali na tríplice fronteira, que não deveriam ocorrer, mas eu não quero generalizar dizendo que as forças policiais lá são corruptas sempre e vão ficar achacando você, pedindo propina, tá ok? Então, relembrando, se você for só ao Paraguai ali, atravessou a fronteira, Foz do Iguaçu, não importa, outra região ali do Brasil, Paraguai, para realizar suas compras você vai entrar com seu documento, não vai precisar fazer a entrada em nada, comprou e voltou sem problema nenhum. Nas lojas do Paraguai, se é a primeira vez que você for comprar, ele vai pedir seu documento e vai tirar uma foto, não se preocupe com relação a isso. Ele vai cadastrar você lá e todas as vezes que você for efetuar outras compras, ele só vai pedir a numeração do seu documento, tá? Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, se você viajante for entrar a 50 quilômetros, como eu falei aqui no começo do vídeo, você precisa do seu passaporte ou somente a sua identidade com 10 anos de expedição para você poder entrar no país e aí guarde aquele carimbo. E quando você retornar ao Brasil, vai lá e carimba de novo para você evitar pequenos problemas de multa e entre outras coisas. E essas regiões aí do Brasil de risco de febre amarela, eles estão exigindo o certificado internacional, que não é exigido para você que vai fazer compras. Mas, presta atenção, porque a gente fala, 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 e aí vai ter alguém aqui no comentário que não entendeu. Não, você é burro, cara, que loucura. Presta atenção, você vai fazer compras. Foi ali, Cidade do Leste, comprou. Não precisa nem apresentar a identidade ali, ninguém vai te parar. E não precisa do certificado internacional ali de... Tua carteira de vacinação, né? Carimbado lá que você tomou a vacina de febre amarela. Não precisa. Agora, se você for lá dentro do país, Assunção e tudo mais, e vem dessas áreas de risco, você precisa sim ali daquele controlezinho. Esse é o primeiro vídeo, pessoal, de uma série que eu irei produzir utilizando o meu novo guia para poder passar aquelas informações básicas para você, turista. E se você gostou desse vídeo, você tem a obrigação de apertar o like. Se não gostou, dá dislike, não tem problema. Mas pelo menos mostra a sua reação. E você deixa um comentário aqui, o que você achou. Então a gente vai ter uma playlist ali, Tira Dúvidas Paraguai, que aí você vai ter lá várias dúvidas. Esse é o primeiro. É só você aguardar os próximos vídeos que eu vou estar publicando aí no decorrer dessas semanas. Beleza? E se quiser adquirir esse guia, tem um link aqui embaixo. Você vai lá no meu site. Você compra, ajuda o canal. Alô, pessoal. Foi um prazer estar com você aqui e que, papai do céu, aquele cara lá de cima, independente da sua religião, no Deus que você acredita, que ele ilumine a sua vida sempre. Tá bom? Fica com Deus.